12 e 8, já de volta, uma boa tarde pra você, vamos direto para a comunidade ao vivo de onde fala Tatiana Sobreira e a equipe do programa da comunidade trazendo informações do Santa Inês. Tatiana. É isso mesmo Amaral, e daqui desse ponto onde nós estamos a gente vai falar com o seu Chagas, que foi o denunciante e enviou as fotos também, as fotos para a nossa equipe para falar da situação aqui, é feio hein seu Chagas? Demais, feio demais. Quantos anos o senhor está morando aqui já? Dois anos já, foram os outros que moravam aqui, antigos já. Como é que vocês fazem para ter fornecimento de energia aqui desse lado? Rapaz, é puxar do outro lado da rua aqui, da Pingo d'Água, dá mais de 100 metros para chegar na casa da gente aqui, logo no começo das casas. E hoje o senhor olha para cá, aqui eu vejo que é um Chavascal, né? É, ali é Chavascal, aí é. Aí é só mesmo um jacaré que mora. Jacaré e vocês perto de jacaré, né? Seu Chagas, a gente vai subir, que a gente consegue mostrar, se domina ele mais na frente, aqui o senhor já está há dois anos e por aqui o senhor ainda não viu nada. O que vocês, enquanto moradores daqui, querem? Rapaz, nós queremos pelo menos o asfaltamento, fazer as ruas, que a gente possa andar, né? A gente aqui não pode nem comprar nenhuma bicicleta para a gente andar, porque não tem como. Essa aqui é a sua casa, né? É, essa aqui é a minha casa. E eu vejo que a rua é bem íngredo, né? É, mas... Não chega carro de saúde nem coletor de lixo aqui? Nada, nada, aqui não vem nada. Se a gente quiser o lixo, a gente vai jogar o lixo, leva, vai jogar lá em cima onde a coleta passa, porque é aqui. E ônibus, para o senhor pegar o ônibus? Ônibus só lá em cima. A vez que eu tenho um conterrâneo aqui, a gente pega a moto aqui, quem entende, ele ainda sai mais caro ainda a condução para a gente. Tá certo, então, obrigada, seu Chagas. Vamos ver se a gente consegue resolver também, né? Mas também um outro morador daqui é o seu Santiago, que também tem quase o mesmo tempo que o seu Chagas. E aqui na sua rua, além da dificuldade, tem também a água que aqui parece uma cachoeira, né? É, realmente. Parece uma cachoeira. Estou com quase dois anos aqui. E a gente solicita aqui aos nossos, às nossas autoridades que olhem por nós aqui, que realmente precisamos. Olha só, Amaral e Márcia, só um detalhe. As ruas estão assim. A gente percebe que aqui, nesse local, toda a tubulação que passa, isso denuncia aí também que a Manaus Ambiental já está por aqui, né? Positivo, é um lado positivo. Mas toda a estrutura da rua, isso daqui vai até lá embaixo. Essa é a travessa A1, né? É A2. Essa é A2, né? Não é aquela ali, é. Essa daqui é A2, essa que sobe aí. Atravessa A2, é. O senhor sabia que no Distrito de Obras, isso daqui está como obra concluída? Realmente eu não sabia. Estou sabendo agora por parte de vocês. Tá bom, Sr. Santiago, muito obrigado. Olha, não somente o Sr. Santiago, a gente percebe aí que são mais de 50 famílias que moram aqui nessa região. Para vocês verem até onde chega a rua. É até aqui nesse local. E aqui embaixo, nessa área onde o Sidomi está filmando, esta rua está dita como concluída. Mas, ó, de qualquer ponto daqui de Manaus, quero agradecer a Sr. Chagas, agradecer a Sr. Santiago, a todos que falaram aqui conosco do Santo Inês, valendo dizer quarta vez que a gente já esteve aqui nesse local. E até agora, nesta quarta, vamos embora esperar. Será que tem um Natal positivo, hein, Amaral e Márcia? Porque eu sempre digo, se a comunidade chamou, pega! Uh, agora chegou! Te deixo na paz. Até amanhã, de qualquer ponto. Com você, Mara e Márcia. Obrigado, Tatiana Sobreira. Pelas informações, são 12 horas e 11 minutos. Quero fazer um esclarecimento em relação ao Santo Inês. Até para que as coisas fiquem bem ajustadas. O que é que acontece no Santo Inês? Pede para o Sidomi me dar imagens desse asfalto aí. Sidomi, mostra a rua para mim, por gentileza, meu querido. Imagens do Sidomi Matos, nosso repórter cinematográfico direto da comunidade, mostrando uma rua que tem uma capa de asfalto. O nome desse asfalto aqui é Asfalto Eleitoreiro. E ele não foi colocado aqui nessa rua agora, não. É por isso que a informação que se tem é de que a rua está pronta lá no Distrito de Obras. Porque ela foi asfaltada. Foi instalado o meio fio. Só que o produto que foi colocado aqui é de péssima qualidade. É aquele asfalto que eu volto a dizer, asfalto pede voto. Aquele que o político diz, não vou asfaltar a tua rua, chega lá, passa uma borra. E aí depois você se conforma e está cobrando. Essa é a realidade do Santo Inês. Isso aqui é obra eleitoreira. O que precisa ser feito aqui é uma obra de base. Tem que ter um sistema de drenagem de água da chuva. É um negócio mais complicado de se fazer. E que se não faz, não adianta nada asfaltar. Por quê? Meses depois vai estar do mesmo jeito. Uma porcaria só prejudicando esses moradores que precisam e que exigem uma condição de vida melhor. 12h03, Márcia Lasmar. Amaral, são 12h13min. Você que está aí do outro lado, muito obrigada pela audiência. Vamos embora ver agora, Amaral Augusto. Vamos ver agora o que aconteceu na Praia da Lua, que está pegando fama de praia de nudismo por causa de um pessoal que não sabe se comportar. Olha aqui. Olha só aqui. A gente verifica aqui uma mulher nua, completamente nua. Só faltou tirar o buchê que depois tira também, viu? E a gente está trazendo para você aí informações de uma sem-vergonhice. Porque o nome disso aqui é pouca vergonha. Ou nenhuma vergonha, que é o sem-vergonhice. Um mando de gente tirando a roupa na Praia da Lua, que todo mundo vai, que eu já fui. Tenho certeza absoluta que o Amaral chega com o caiaque dele lá e aí vem desse jeito aí. A gente traz essas informações, Amaral, dessa sem-vergonhice. É crime? É crime, Amaral Augusto. Muito bem. Olha, a gente está observando aqui nas imagens essa pouca vergonha na Praia da Lua. Volta a imagem aí, diretor. Vou narrar os fatos para você que está acompanhando o programa agora, do início ao fim. Ninguém sabe quando essas imagens foram gravadas. Fato é que elas foram parar na internet e o resultado... Volta a imagem, rapidinho. Volta a imagem aí, diretor. Tudo, volta tudo. Desde o início lá. Quando dá para ver uma... Aí, ó. Observe que tem bastante gente na Praia da Lua. Ali do outro lado, meu amigo, ali do outro lado é a Ponta Negra. É a área ali do Tropical Hotel, da Marina, do Davi, aquela parte de terra aqui, ó. Isso aqui, aqui na ponta fica o Tropical Hotel e é a Ponta Negra. E aí, a Praia da Lua ali na frente tem um iate parado, tem uma lanchinha. Solta a imagem agora, diretor. Nas imagens, tem um pessoal nu dentro d'água. Olha, a mulher está nua dentro d'água. E chama o outro. Vem, menina, vem tirar a roupa aqui também junto comigo. Enchendo a cara de cachaça. Vou narrar todos os fatos e não deixei passar um detalhe. Observe bem o que vai acontecer aqui na sequência. O homem começa a agarrar a mulher, entendeu? Está com a latinha na mão. Daqui a pouco... Daqui a pouco a latinha vai ser solta, ó. Vai soltar a latinha no rio. Dane-se o rio negro, dane-se o meio ambiente. A latinha está boiando bem aqui, ó. A latinha já vai embora, rio abaixo. Porque não interessa se ela vai passar mil anos para se decompor na natureza. Eu quero é jogar essa latinha no rio. Eu estou cheio da manguaça. E solta a imagem aí. Olha, a morena lá já tirou o sutiã e o caboclo já está pegando ali, né? É isso mesmo, o caboclo já está pegando. Meu amigo, isso aqui é a Praia da Lua. A Praia da Lua, todos os fins de semana, quando o rio está seco, recebe centenas de banistas que são responsáveis por um incremento na economia dos vendedores de bares ali. O pessoal que está nos bares vendendo o seu tambaqui, vendendo a sua cervejinha, seu refrigerante. O pessoal que faz o transporte ali da cooperativa de canoeiros ali da marina do Davi, que transporta esse pessoal para a Praia da Lua. Ou seja, representa um incremento na economia. Aí vem o pessoal que não sabe beber e acha que é lugar de pouca vergonha. Observe aqui que o camarada, olha, o pessoal passando aqui, olha, na banana boat ali, ó. Passando ali na banana boat, enquanto o cara exibe aqui, olha, estou com a roupa de banho dela, estou com o sutiã e ela está nua dentro d'água. É uma pouca vergonha e eu quero lembrar uma coisa para essas pessoas. Até porque não foi registrada nenhuma ocorrência até agora. O Distrito Integrado de Polícia responsável por essa área aqui é o 19º. Não foi registrada nenhuma ocorrência, mas precisa ser. E eu conclamo agora os proprietários de bares ali da Orla da Praia da Lua a fazerem isso, porque senão vocês vão desmoralizar uma área de balneário muito importante para vocês, viu? Muito importante para vocês com esse tipo de gente aqui que acha que está no meio do nada. Acha que a Praia da Lua é praia de nudismo. Não existe isso aqui, não. Quero lembrar também a esses irresponsáveis que a atitude deles é crime e dá cadeia, Marcelo Asmar. É crime, Amaral, ato obsceno. Eles foram, eles tiraram a roupa aí na frente de todo mundo. E eu tenho a impressão que praticaram também ato libidinoso. Só que não foi às vistas da pessoa, mas foi ali embaixo da água. Agora me admira essas mulheres se prestarem um papelão desse. Querem fazer as coisas? Vão para o motel, porque não falta é motel na cidade. Agora ir para o lugar público e ficar fazendo exposição do seu corpo, mostrando tudo aí para todo mundo ver. Isso é uma semvergonhice. Que papel que essas duas chegam? Não estão nem aí para a moralidade delas, não estão nem aí para nada. Eu quero só saber se a macharada dá valor para esse tipo de mulher. Não dá. Trata assim. Passa a mão nelas e depois joga fora, Amaral. 12h18, daqui a pouco, depois do intervalo, informações sobre a morte do Universitário de Medicina aqui na Escola de Ciências da Saúde da OEA, na Zona Centro-Sul de Manaus. A gente vai voltar rapidinho. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho